Se você quer aprender a falar inglês, com certeza você está no lugar certo. Bem-vindos a mais uma aula de inglês com frases. E hoje vamos aprender a utilizar palavras e expressões para criar frases em inglês. Estão preparados? Então, let's go! Min é me. 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 Como se diz? Min. Me. A frase, saia de perto de mim, você pode dizer em inglês, get out of me. Get out of me. Get out of me. Como se diz? Saia de perto de mim. Get out of me. Demitido. A expressão é fired. 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 Como se diz? Demitido ou demitida. Muito bem. Fired. A palavra fire quer dizer fogo. Quando eu coloco um D, pode ser usado para dizer demitido ou demitida. Então, a frase ela foi demitida é she was fired. Ela foi demitida é she was fired. She was fired. Como se diz? Ela foi demitida. Namorando é dating. 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 Como se diz? Namorando. Dating. Eles estão namorando é they're dating. They're dating. Dating. Como se diz? Eles estão namorando. They're dating. Noivos. Engaged. 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 Como se diz? Noivos. Engaged. A frase, aliás, a pergunta eles estão noivos? Você pode dizer are they engaged? Are they engaged? Are they engaged? Como se diz? Eles estão noivos? Você vai perguntar ao contrário. Estão eles noivos? Are they engaged? Casados. Casados é married. 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 Como se diz? Casados. Married. A frase, eles são casados. É they are married. They are married. They are married. Como se diz? Eles são casados. Muito bem. They are married. Observe que they are pode ser eles são ou eles estão. Depende do contexto. Ok? Vamos continuar. Promovido. Promoted. 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 Como se diz? Promovido. Promoted. Você também pode pronunciar promoted. A frase, ela foi promovida. Para dizer isso, você pode dizer, she got promoted. She got promoted. She got promoted. Como se diz? Ela foi promovida. Grávida é pregnant. 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 Como se diz? Grávida. Pregnant. A frase, ela está grávida, é she's pregnant. She's pregnant. She's pregnant. Como se diz? Ela está grávida. She's pregnant. Lembrando que she's é a forma contraída de she is. Ok? She is pregnant. Ou, você também pode falar da maneira como está escrita aí, usando she's. She's pregnant. Experimentar. Try on. Try on. Try on. Como se diz? Experimentar. Try on. A frase, ou melhor, a pergunta, posso experimentar aqueles sapatos, é? Can I try on those shoes? Can I try on those shoes? Can I try on those shoes? Como se diz? Posso experimentar aqueles sapatos? Can I try on those shoes? Can I try on those shoes? Viagem. Trip. 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 Como se diz? Viagem. Trip. Se você quer dizer a alguém, tem uma boa viagem, você pode dizer, have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice trip. Como se diz? Tenha uma boa viagem. Have a nice trip. Está gostando da nossa aula? Então, ó, deixa um like. E se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá. Melhor. Best. 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 Como se diz? Melhor. Muito bem. Simples assim. Best. A frase, eu sou o melhor no que faço? É, I'm the best at what I do. I'm the best at what I do. I'm the best at what I do. Como se diz? Eu sou o melhor no que faço. I'm the best at what I do. Perceba que what I do, eu posso dizer what I. Ok? What mais I. What I do. Isso dá uma fluidez muito boa no seu inglês, ok? Fazendo essa junção, essas conexões. What I. What I. É igual but mais o I. O mais forte é stronger. 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 Como se diz? Mais forte. Stronger. A palavra forte é apenas strong. Quando eu acrescento o E e o R, stronger significa mais forte. Portanto, a frase, agora eu estou mais forte, é now I'm stronger. Now I'm stronger. Now I'm stronger. Como se diz? Agora eu estou mais forte. As vezes é sometimes. 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 Como se diz? As vezes. Sometimes. A frase, às vezes eu perco a paciência. Você pode dizer, sometimes I lose my temper. Sometimes I lose my temper. Sometimes I lose my temper. Como se diz? As vezes eu perco a paciência. Sometimes I lose my temper. Recomeçar. Start over. Start over. Start over. Como se diz? Recomeçar. Start over. A frase, nunca é tarde, para recomeçar é. It's never too late to start over. It's never too late to start over. It's never too late to start over. Como se diz? Nunca é tarde para recomeçar. It's never too late to start over. Nunca é tarde para recomeçar a aprender inglês. Conhecimento é knowledge. 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 A letra K não é pronunciada. Como se diz? Conhecimento. Knowledge. A frase, ele tem bastante conhecimento sobre o assunto. É. He has a lot of knowledge about the subject. He has a lot of knowledge about the subject. He has a lot of knowledge about the subject. Como se diz? Ele tem bastante conhecimento sobre o assunto. He has a lot of knowledge about the subject. Coragem. Courage. 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 A frase, amar, requer coragem. Loving takes courage. Loving takes courage. Loving takes courage. Como se diz? Amar, requer coragem. Amar. Loving takes courage. Chegamos ao nosso desafio. Espero que até o momento você esteja gostando de aprender estas frases. Então, ó, deixa o like. E se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. Temos aulas maravilhosas nesse canal que você pode estar aprendendo ainda mais a língua inglesa. Ok? Então, neste desafio, mostrarei as palavras e frases em português. E você precisa tentar traduzir para o inglês. Caso você queira e ache interessante, você pode pausar o vídeo e escrever a sua tradução. Isso vai te ajudar na sua compreensão da escrita e também te ajudar no speaking. Então, vamos lá. Saia de perto de mim. Saia de perto de mim. Get off of me. Get off of me. Demitido. Então, como você diria? Ela foi demitida. She was fired. She was fired. Namorando. Dating. Como se diz? Eles estão namorando. They're dating. They're dating. Noivos. Engaged. Engaged. Como se diz? Eles estão noivos. Are they engaged? Are they engaged? Casados. Married. Married. Como se diz? Eles são casados. Promovido. They are married. They are married. Promovido. Promovido. Promoted. Como se diz? Ela foi promovida. Ela foi promovida. She got promoted. She got promoted. Grávida. Pregnant. Pregnant. Como se diz? Ela está grávida. She's pregnant. She's pregnant. She's pregnant. She's pregnant. Experimentar. Try on. Try on. Como se diz? Posso experimentar aqueles sapatos? Can I try on those shoes? Can I try on those shoes? Viagem. Viagem. Trip. Trip. Como se diz? Tenha uma boa viagem. Have a nice trip, have a nice trip. Melhor. Best, best. Como se diz, eu sou o melhor no que faço. I'm the best at what I do. Mais forte. Stronger, stronger. Como se diz, agora eu estou mais forte. Now I'm stronger. Now I'm stronger. Às vezes. Sometimes. Sometimes. Como se diz, às vezes eu perco a paciência. Sometimes I lose my temper. Sometimes I lose my temper. Recomeçar. Start over. Start over. Como se diz, nunca é tarde para recomeçar. It's never too late to start over. It's never too late to start over. Conhecimento. Knowledge. Knowledge. Como se diz, ele tem bastante conhecimento sobre o assunto. He has a lot of knowledge about the subject. He has a lot of knowledge about the subject. Coragem. Courage. Courage. Como se diz, amar requer coragem. Loving takes courage. Loving takes courage. Excelente. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Aprendido coisas novas. E também revisado aquelas que você já conhece. Se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye.